Como no romance Que me comia Com aqueles olhos De comer fotografia E eu disse Cheese E de close, close Fui perdendo a pose Até sorrir feliz E voltou Me ofereceu um drink E me chamou De anjo azul Minha visão Foi desde então Ficando full Como no cinema Me mandava às vezes Uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo Toda o som dos blues Abusou o do Scott Disse que o meu corpo Era só dele aquela noite E eu disse Please Chale no decote Disparei com as faces Rubras e febris E voltou No derradeiro show Com dez poemas E um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus Pra uma turnê Como amar esposa Disse que agora Só me amava como esposa Não como estar Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink No dance Nunca mais cheese Nunco mais pelunca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais cinema Nunca mais drink No dance Nunca mais cheese Nunco mais pelunca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink No dance Nunca mais cheese Nunco mais pelunca Uma rosa nunca Nunca mais feliz 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 Nunca mais Nunca mais Nunca menos Nunca mais Gonna strikes 16 20 19 2 Rios, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia e alegre como a luz Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é lua, amiga branca e nua É sol, é sal, é sul, salmão se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa, meu rio que balança Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é lua, amiga branca e nua É sol, é sal, é sul, salmão se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa, meu rio que balança Música Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter-me rebelado Ter-me debatido Ter-me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter-me conhecido Ter virado barco Ter-me socorrido Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas garras Sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas esporas Sem o teu domínio Sem tuas esporas Sem o teu fascínio Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Já ter te esquecido Começar de novo Minha alma Canta Canta Vejo Rio de Janeiro Estou Morrendo De saudades Rio E o teu mar Praia Sem fim Rio Você foi feito Pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Este samba É só porque Rio Eu gosto De você A morena Vai sambar Seu corpo Todo Balançar Aperte O cinto Vamos Chegar Dentro De mais Um minuto Estaremos No galeão Cristo Redentor Redentor Com braços abertos Sobre a Guanabara Sobre a Guanabara Este samba É só porque Rio Eu gosto De você A morena Vai sambar Seu corpo Todo Balançar Aperte O cinto Vamos Chegar Água Brilhando Olha a pista Chegando E vamos Nós A Terra Amém Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa incomum Deixando escapar segredos Eu não sei em que hora dizer Me dá um medo É que eu preciso dizer Que eu te amo Te ganhar ou perder Se engano Eu preciso dizer Que eu te amo Tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora Dores de outro amor Se abre E acaba comigo Mas nessa novela Eu não quero Ser teu amigo Não Eu perco o sono Eu perco o sono Lembrando em cada gesto teu Qualquer bandeira Fechando e abrindo a geladeira Fechando e abrindo a geladeira A noite inteira Eu não sei em que hora Eu não sei em que hora dizer Deixando Tanto, 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 eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapeio Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapeio De sapeio De sapeio De sapeio De sapeio Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus Resolvem se encontrar Ai, que bom que isso é meu Deus Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Que a luz dos olhos dos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos teus Na luz dos olhos dos olhos teus Na luz dos olhos teus Na luz dos olhos teus Sem mais lararará Pela luz dos olhos teus Eu acho meu amor que só se pode achar Que a luz dos olhos teus Que a luz dos olhos meus precisa se casar Que a luz dos olhos teus Que a luz dos olhos teus Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Quero a luz dos olhos teus Quero a luz dos olhos teus Na luz dos olhos teus Sem mais lararará Pela luz dos olhos teus Eu acho meu amor que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Que a luz dos olhos teus Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver E sem nós dois o que resta sou eu Eu assim tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho e passou Ah, o amor Quando é demais ao fim dar leva a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe E se venha tão triste Vê, meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor E se venha tão feliz Ah, o amor Quando é demais ao fim dar leva a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade Que a saudade existe No nosso amor E se venha tão feliz E se venha tão feliz E se venha tão feliz Bem que se quis Depois de tudo Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É o meu melhor Prazer E o meu destino É querer sempre Mas Mas A minha estrada Corre Pro seu mar Agora vem Pra perto Vem 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 depressa Vem Sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre Sobre o meu Vem Meu amor Vem pra mim Me abraça Devagar Me beija E me faz Esquecer Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há Caminhos pra voltar E o que que a vida Fez da nossa vida E o que que a gente Não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É o meu melhor Prazer E o meu destino É querer sempre Mas a minha estrada Corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Ah que eu quero Sentir o teu corpo Pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Me beija Me beija Esquecer Esquecer Bem que se quis O teu desejo É Cambio E o meu É 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 o meu Hey Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar 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 É a vida É a vida do encontro é também despedida É a vida do encontro é também despedida Eu conheço a tua estrada É a vida do encontro Que tu respiri Tudo aquilo que não quer Lo sai bem que não vive Riconoscelo não pode E sarebbe como se Questo cielo em fiamme Ricadesse em mim Como escena su un ator Per amore Hai mai fatto niente Solo per amore Hai sfidato il vento E urlato mai Diviso al cuore stesso Pagato il risco messo Dietro questa mania Che resta solo mia Per amore Hai mai corso senza fiato Per amore Per amore Perso e ricominciato E devi dirlo adesso Quanto di te ci hai messo Quanto hai creduto tu In questa bugia E sarebbe como se Questo fiume Questo fiume in piena Risalisse a me Per amore Come chino al suo pittore Per amore Hai mai spesso tutto Quando la ragione Il tuo orgoglio fino Al pianto lo sai Stas e resto Non ho nessun predesto Soltanto una mania Che è ancora forte mia Che è ancora forte mia Dietro questa anima Che strapi via E te lo dico adesso Sincero come spesso Quanto mi costa no Saperti mia E sarebbe come se Tutto questo mare Annegarsi in me Me